Esta é a Joana, uma jovem romântica, a quem foi dada a oportunidade da sua vida. Vai ter que convencer a sua família que conheceu o homem dos seus sonhos, se apaixonou por ele e que vai casar com ele. Esse é o desafio. Se o fizer, a Joana e a sua família ganham 100 mil euros. A Seta? A Saito. A Saito. A Saito. O seu nome. Que incrível! Que incrível! Este é o Pelo, o seu pior que se faz. Ele é gordo. E adioso. Olá! Ai, está a servir agora! Olá! Olá! Ele vai transformar o conto de fadas de Joana num verdadeiro inferno. Joana acredita que ele também é o concorrente. É ele. Mas na realidade, o seu noivo é um ator e a sua família também. Juntos vão transformar a vida dela num caos. O seu grande desafio é convencer a sua família que está a viver o grande amor da sua vida com o mais vulgar, odioso e inacreditável dos noivos. Sei lá, ele é, pá, sensível, trata-me tão bem. Terá Joana ultrapassado todos os limites. Irá esta família, apesar do amor que sentem por Joana, aceitar este casamento insensato? Nós queríamos dizer que nós vamos casar. Se eles se casam assim, vai ser uma decepção. Foi, é uma decepção. Eu não estou a aceitar isso. Confiei-me nisto, porque eu sei o que estou a fazer. E ele sempre sobe, mãe. Por favor, mãe, não te peço mais nada na vida, nem que eu morra amanhã. Isto, isto para mim, ultrapassa-me completamente. Ultrapassa-me. Interpelo agora os presentes no sentido de declararem se conhecem algum impedimento à realização deste casamento. A Joana fez parte da maior partida de sempre da televisão portuguesa quando conheceu o seu odioso e inacreditável noivo. Na semana passada, a Joana aceitou mentir aos seus familiares fazendo-os acreditar que está noiva e que o Bruno é o homem com que sempre sonhou. Apesar de tudo, a Joana aceitou o desafio com o objetivo de ganhar 100 mil euros e realizar os sonhos da sua família. No início, ela pensa que vai viver um verdadeiro conto de fadas mas o Bruno rapidamente o transforma num desassossego. Os seus exageros levam-na quase ao desespero. No seu primeiro dia com o Bruno, a Joana toma consciência do pesadelo em que está metida. A Joana não pode descansar em nenhuma situação porque o Bruno vai desafiar todos os seus limites. Não, beijo! Não, beijo! Se eu estou aqui a fazer uma massagem, não, beijo! Falta-se respeito. Não tolero mesmo, não consigo tolerar bem, não tolero. Vai abusar da sua paciência e vai testar a sua tolerância. O Bruno mostrou-se verdadeiramente inconveniente. A sua falsa bobedeira deixou a Joana desesperada e com vontade de desistir. O abuso de álcool do Bruno foi a gota de água e este dia acabou mesmo mal. Miguel, eu vou-me embora. A ideia de mentir à sua família e ter de passar os próximos dias com o Bruno está a tornar-se um verdadeiro tormento para a Joana. Não sei, olha, eu, para mim, isto é uma peitação a todas as mãos. Agora, como é que querem que eu continue num programa com uma pessoa que está assim e querem que vá até ao fim e que ganhe um prémio? Quer dizer, está nas minhas mãos de mudar uma pessoa para ganhar um prémio? Isto eu não consigo, nem nunca na vida. E eu sou a voz dela lá em cima. Por favor, não gravem isto, não gravem isto. Coitado, rapaz, não gravem isto. Não agradecemos isto. Isto não se pode fazer. Isto não é assim. Bebe, faz cenas, grita, insulta. E acho que se calhar esse não é o melhor caminho para ninguém. Acabou-te. Achas que vale a pena estar a dizer alguma coisa sobre isto? Pá, não me apetecia muito. Vamos ver o que é que acontece amanhã. Será que esta noite efusiva acabou por aqui? Como é que a Joana vai conseguir descansar e ter força para continuar? Neste momento, tudo está em causa. Ela não sabe quem é o Bruno e não consegue prever qualquer reação. A contagem decrescente para o dia do casamento continua. Só que o esforço da Joana está a ser maior do que ela previa. As cenas da noite passada deixaram-na fragilizada. Está uma manhã linda em sua olheira e o espírito da Joana está ensombrado por nuvens negras. O que será que ela pensa dizer ao Bruno? Ou será que só quer ouvir? Estava a sentir-me hoje de manhã um bocadinho triste com tudo o que se tinha passado ontem e aquela confusão toda à noite. Ai, que confunde-te! Oh, Joana! Estou à tua espera! Estou à tua espera! Miguel! Mas tinha alguma expectativa como é que iria ser a pequena voz e a conversa com o Bruno? Mas... Música Música Vamos lá! Passa, hein? 30 centímetros. Oh, olha. Obrigada. 30 centímetros. Já falaste disso? Sou mesmo muito triste. Sou mesmo muito triste. É um bocadinho muito triste, não é? É. Passei? Depois passaste, depois passaste. Desculpa. E ela acha que eu sou realmente um menino grande, um bebê grande. As coisas não estão fáceis, percebes? Mas tu tens que arranjar a forma de controlar estes teus impulsos. Tens que arranjar a forma, percebes? Senão não vamos ao lado nenhum. Eu acho que ele se arrepende sempre daquilo que faz e sente-se muito mal e fica constrangido, pede desculpa. Mas espero sinceramente que ele agora calme e que caia em si. Viste-me com o melhor das intenções. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que tens de pensar, como eu pensei ontem. Nós temos de cumprir isto. Já nem é tanto a questão dos nervos e do estresse, agora temos mesmo um objectivo e temos que lutar por ele. quando ele me deu a flor eu fiquei muito emocionada porque mais uma vez como ontem aconteceu quando ele estava arrependido e não conseguia sequer olhar para mim porque tinha vergonha e hoje eu senti a mesma coisa Bom dia Bom dia Ora então a vossa tarefa para hoje é receberem as pessoas que vão fornecer o vosso copo d'água e quero fazer-vos uma recomendação vocês têm que ser muito convincentes no vosso relacionamento porque são pessoas que estão muito habituadas a verem casais a estarem com casais muito apaixonados muito envolvidos um com o outro pessoas que se vão casar e vocês ontem parece que tiveram dificuldades para representarem esse papel ao lado um do outro e não foram realmente convincentes não estiveram tão envolvidos quanto é de esperar de alguém que está apaixonado portanto peço o vosso máximo empenhamento não se esqueçam volto a sublinhar que estão 100 mil euros em jogo muito bem bom dia bom dia obrigado bom dia tudo tem limites na vida por exemplo eu respeito que tu és em frente de mim e tens as tuas impulso mas acho sinceramente que para isto correr bem também tens que os moderar um bocadinho o Bruno é um bocadinho imaturo tanto está muito bem está muito calmo dá para conversar entendemos-nos como também depois dá-lhe aqueles repentes que ninguém percebe de onde é que vem e faz assim umas cenas esquisitas mas também acho que se deve muito ao facto de ela ainda não ter caído em si ela vai me dar oportunidade deu-me oportunidade diz que me vai ajudar que vai que vai que vamos conseguir e tal temos a combinar estratégias o que é que será hoje? diz que não me venha a dar a frente para ver tu não bebes mais nada hoje nem hoje nem olha não bebes mais só me podes não tem álcool não bebes mais nada porque tu andas muito nervoso se calhar é que ele mexeu contigo percebes? não sei se... não te alterou mais vou me preparar, desculpa vou me tirar estas cadeiras são um bocado complicadas hum hum as atitudes dele chocam um bocadinho talvez porque eu não... como sou diferente como tenho uma atitude perante a vida muito diferente da dele choca-me um pouco isto não muda as coisas eu também não sei se vou aguentar e se... e se vou até ao finistro não sei se vale a pena porque sabes que ontem com aquela... pronto, aquela confusão toda ponderei mesmo se valia a pena estar aqui se valia a pena lutar por isto se ia convencer alguém eu estava triste se calhar um pouco até chateada com tudo o que se passou ontem mas achei melhor dar-lhe força e... e também tentar explicar que isto é muito importante que nós temos que nos safar repara uma coisa nessa forma de mostrar que estamos ligados e que vamos casar e que gostamos muito minutos não é? que estamos de mandar bitates para o ar como foi ontem percebes? é... a metade pode ser? a metade a metade é muito isso isto é mesmo eu conto conto portanto estamos lá nisso como ao costumo parceiros no crime? parceiro, claro eu acho que na próxima atividade que nós vamos ter agora eu estou um bocadinho confiante tenho que estar também se não se eu não estiver confiante as coisas podem correr mal também porque é importante que os dois estejam bem tu achas que estás preparada para isto? estou, estou estás? bem estás calmo e tu estás achas que vamos... estou preocupada é que me perdoasses mesmo aquilo de ontem olha eu só te vou perdoar agora a partir da hora eu vou te dizer assim eu só te vou conseguir perdoar das coisas quando tu não é? tivés uma atitude diferente perante ti próprio não sei se não fizeram guardanapes não eu tinha-me apercebido no pequeno almoço que nós não tínhamos guardanapes não tínhamos guardanapes e ele de repente pega no pano do pão e limpa a boca como é que tu? pode haver esse tipo de coisa depois não vais poder fazer à frente dos meus pais não é? só para te dar um exemplo mas não temos guardanapes pois não mas não ias poder fazer isso à frente dos meus pais por exemplo não tínhamos que combinar um sinal pois temos olhar-se ou assim achei melhor dizer-lhe para ele começar a ter atenção para as coisas porque é cedo ainda temos algum tempo pela frente mas nós temos que começar a agir como se fôssemos namorados como se tivéssemos noivos como se nos entendéssemos perfeitamente ah tu não me chamas como é? tu não me chamas amorzinhos nem nada dessas coisas tu chamas-me fofinha se quiseres pronto aquela coisa da questão de ser carinhoso fofinha e eu penso que ele entendeu que temos que ter uma atitude muito agradável um com o outro mostrar às pessoas que estamos muito felizes mas preocupa-me que ele descame então eu estou preocupada porque eu quero que as coisas corram bem que as tarefas sejam de sucesso e que ao fim do dia nós sei lá pensamos assim ah olha correu bem damos o nosso melhor Aproxima-se um novo desafio será que é desta que vão ser apanhados? Vão passar por uma prova que qualquer casal que vai casar vive com bastante intensidade como se irá portar o nosso inacreditável casal Olá Olá Boa tarde Tudo bem? Estão muito bem Estão muito bem Estão muito bem Olá Olá Sou Joana Olá Sou Joana Olá Joana Tudo bem? Olá Esta senhora é? Maria Franches Tomar É chefe É chefe Prazer Isto é o que eu vos proponho para o vosso casamento Temos aqui um banho Temos aqui quatro entradas Temos aí o que foi de Fagrat Ferret Com maçãs caramelizadas Sim Estes que são belos que são as trompetas da morte Trompetas da morte Não sei Coisas assim Mas é bom Está a vida Fúnebres não Resulto muito alegre Para o nosso casamento Temos um cartacho de viado A minha irmã é capaz de gostar de trompetas da morte É assim Tem mais a ver com a sua irmã Não vai gostar Vai gostar Um parmigiano Temos sushi O que é que é sushi? Já sabes que eu não gosto nada de sushi Qual é a parte de sushi? Estes dois Estes dois É isto Posso provar? Eu nunca provei sushi Aconselho-me a molhar ali no olho de soja É isto? É Aravelaço Tem arroz? Tem? Eu não gosto É muito saudável de oriental Ah, o arroz Vai Então É para as crues Sushi é para as crues É para as crues Sushi é para as crues E do sushi para a piscina Foi diferente Foi uma ocasião diferente Ai, que louco Pois está muito mal Eu avisei-te É um molho É muito agradável Ai, que horror E depois Para quem não aprecia Estás bem? Mas, Bruno, há mais coisas Anda cá Vamos ver o resto, Bruno Vamos ver o resto Andal Porque é uma comida muito saudável Isto é saudável? É, extremamente saudável É, extremamente saudável É, extremamente saudável Depois temos aqui os peixes Uhum Os pratos de peixe Temos o bacalhau fumado Sim Regado a um vinagre de coentros Com uma tapenade E tomate com frutas Depois temos ali Umas tranchesinhas de robalo Ai, umas frutas Eu gosto de robalo Eu adoro também robalo Portanto, estamos aí em sintonia Já estão em sintonia O que é bom O que é preciso no casamento Sintonia Agora Achei muito mal Aquela cena outra vez Dele cuspi para a piscina E eu já estava Mas depois acho Que disfarcei muito bem Porque agora também Já começo a conhecer Já sei como é que É dar a volta por cima Mas Mas ele também está melhor Também está melhor Pronto Aquilo soube-lhe muito mal Cuspi para ali E pronto Com licença Vamos lá Com licença Talvez até que poderia ser Uma boa entrada Não Não É o que é que é O sujito estava realmente muito bom Foi um desperdício terrível ter atirado para a piscina Mas estava muito bom Amor desculpa Mas também não são quantidades muito grandes, é mesmo provar. Olha, eu vou provar o crepe. O crepe pelo gosto. Está bem? Está-me lá. Eu vou-lhe dar um guardanapo. Sim, falta. Obrigada. Arranjá-me também. Claro. Pode também molhar aqui neste molho, que é um molho doce. É bom? O que é que é esta coisinha? É um creme de brócolis. Prove mesmo com a colher. Pode tirar a colher e o probato. E o pacto? Não sou amigo do brócolis. O pacto é o ativo. O pacto é o ativo. É isto que faz? É isto? É. Para o próximo vale a pena. Não tenha medo de gritar. O que tal? O que parece? É muito melhor. É como se vai correr tudo. Vai correr tudo. Vai correr tudo. Aquilo que foi escolhido foi de comum acordo. Não houve muita conversa sobre... Não houve muito desentendimento. Eu acho que sim. Que estamos perante um casal feliz. Então, vamos lá. Vai tirar só um bocadinho. O que te parece? Mas batemos os crepes. Parece muito bom. Mas temos um crepe sim. Pronto. E depois aí temos... Depois temos aqui... Iluminámos o parmesão. Sim. Sim. Iluminámos. Não sabes porquê? Estava a pensar no meu pai. Não é? Como ele não gosta nada de queijo. Não gosta de queijo? Puxa. 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 Como é que é isto? Tem uma consistência diferente, mas é bom. É muito bom. Sabor. Isto é sempre uma tentativa de não haver barraca. Isto é engraçado. É um desafio para não haver uma barraca. E portanto, acho que começámos a entrar no mesmo esquema, mas com muita dificuldade. E o vinagre é de canito. Amor, que desculpa. Não me chamas amorzinhos, nem nada dessas coisas. Ou chamas-me fofinha, se quiseres. Vamos experimentar os vinhos. É o vinho do amor. É o vinho do amor. Fazemos um brinde e tudo. Exatamente. Vamos fazer um vinho para nós só. Nosso amor. Vá, está? Espera aí, não sei se vai resultar. Seria com o champanhe. Seria com o champanhe. O meu filho tem que dar um beijinho. E esse vinho é mesmo para isso. É uma homenagem ao amor. Ah, esta é muito bom. É, não é? Nos momentos críticos, temos que ter uma atitude que às vezes não é aquilo que queremos, não é? E que não nos sentimos tão confortáveis. A questão do beijo, por exemplo, foi uma delas, em que eu senti uma pressão enorme das pessoas do catering. Então é um beijinho. Então é um beijinho. E eu achei que, olha, vamos lá dar um beijinho para ver se isto acalma e se as pessoas convencem que estamos noivos. Por que é um beijinho para ver se isto? Muito bom, é lindo, amor. Ah, está bem. Tem um coração bem fico. Tem um coração aí. Está bem para nós. Foi um beijinho de falar disto. Mas eu já tinha ouvido falar isto. Um beijinho do amor é suposto de darem um beijinho no fim do brinde. Pois é. Um beijinho. Vai lá, vamos dar um beijinho. Sim, senhores, já está. Agora está selado mesmo. Está selado que é a vinheta. Agora sim, é a vinheta. Agora sim, é o vinheta. Há outras formas de mostrares carinho. Eu mostrei imenso hoje no catering. E não precisei sempre estar aos beijos, não é? Consigo estar... Pronto, sempre assim. Ele ficou nervoso também com essa nova beijos. Está selado que é a vinheta. Agora sim, é o vinheta. Agora sim, o vinheta. Exatamente. Posso ficar com a garrafa de chão? Não, não, não. O senhor vai ficar com a garrafa. Não, não tem problema. Não, pode, pode. É extra. Por nós não tem problema nenhum. Ok, toda recordação. Está bom. Guarda, guarda. Eles são muito diferentes um do outro. Se calhar a Joana está mais habituada a decoração, a coisas diferentes. o Bruno menos e as reações viram-se logo na altura, tanto nas provas como na análise da decoração. Pronto, e agora passamos... Agora passamos ao Bruno. Está bom dos noivos. Porquê é que é bolo de noivos? Dos noivos? Dos noivos? Dos noivos. Já repararam o que é que eu vou estar? Ai, não acredito. Que giro. Ai, que giro. Olha nós. Bem. Ai, está ao máximo. Isto está tão giro. Os noivos não se comem. Mas quando olhei para a cara dele, achei mesmo... Tive medo. Que ele desse uma dentada pelos cuspices. Eu adoro ver estas coisinhas. 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 Olha, pois somos nós. Pois somos. Não, primeiro... Mas pausa, vamos ver o efeito todo. Ah, que sofre. O pé, o que eu estou assim. E pois é que estou assim. Quando nós o beijinho. Não, mas isto fecha-se. Não, depois... Ah, que engraçado. Isto é o efeito todo. Deixa-me ver o efeito. Ora, põe lá. Vou ver como é que fica. Não podemos ver. Não, eu vou fechar mais. Sim. Acho que ela se sentia um bocado assustada. Ela depois está a dar-me uns toques quase imperceptíveis. Na minha insistência, em querer levar a garrafa. Depois a minha insistência, nas recordações. Em querer levar os bonecos. Não deixar. Não, não podes, não podes. Isto alguém se chateia pegou os meus casamentos. Não, ninguém se chateia. Ninguém se chateia pegou. Ninguém se chateia pegou. Mas não, acho que não vamos partir desse princípio. Não, não. Não vai ser tesouro. Não vamos partir desse princípio. Ora, este não dá para dobrar porque é muito complicado. Mas este... Este é bom. Olha, a nossa. Nossa morra. Vai. Isto é bom. Muito bom. É? Gostei muito, sim. Vamos experimentar o bolo? Vou provar um bocadinho. Sim, vou provar então um bocadinho do bolo. É um bolo de requeijão recheado com a preta de chaveiro. Ah, que eu bebo em horas de pêssego. Está bem. Não, espera aí. Ora, vamos lá então. Tem que pôr a mão, Bruno. Tem que pôr a mão por cima de mim. Se não se importa, brinca. Vá. Tem que pôr a mão por cima da maninha. Não, não se precisar. Assim. Eu nunca me casei. Eu também não. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. E agora... Espera aí. Estás de olhar para baixo. Para baixo, sim. E eles estavam um bocadinho tensos, mas numa onda de... Estavam a fazer um esforço para estarem ligados ou na mesma sinfonia. Mas o facto é que ele é um bocadinho diferente do resto. Com esta nota nós vamos ter problemas. Ela resolve tudo a última da hora. Agora vamos provar. Um bocadinho. Isto para que pudessem comer um pouco. Dar na boca. Exatamente. Não, é para ser um bocadinho tão mais. Para termos um espaço para nós. Ai, desculpa. Um bocadinho. Dá-me, dá-me, dá-me. Espera aí. Desculpa. Estava dando precisar. Espera aí. Mas é bom? Muito bom. É muito bom. Ai, eu tenho que dar uma diferente. Está ótimo. Está ótimo. Mas isso treina-se. Esse jeito treina-se daqui até lá. Não sei se eu sempre gosto dele, trabalhar. É bom? Está ótimo. Já conseguimos mostrar às pessoas que isto pode resultar. Às pessoas do catering. Que gostavam lá e que olhavam para nós e achavam imensa graça sermos tão diferentes. Porque eu vi na cara das pessoas que nos achavam imenso piada. Um por uma coisa, outro por outra. E fiz questão de reforçar que gosto dele por ele ser assim. Por ele ser espontâneo. Por ele ter aquela maluqueira toda. E acho que vai ser por aí que vai residir o nosso plano, a nossa estratégia. E os noivos? Bom, sinceramente, eu no dia mesmo do casamento acho que não queria noivos nenhum em cima do bom. Não queres? Não gostas? Não. Mas acho que é uma recordação giro. Mas mais traz aos nossos filhos e não sei o que. Não é isso? É um bonequinho giro. Mas não sei. Pelo menos assim não. Pelo menos assim não, então. Podem ser noivos, mas assim não. Talvez assim não. É assim o mais tradicionais. Sim, o mais tradicionais. Uma coisa mais sóbria. Uma brincadeira com as nossas fotografias. Claro, está a me dizer. Na região mais gordinha. O noivo em si, não é a região mais gordinha. Vamos tentar. Vai, vai. Ai, vai. Não falo disso que ela é. Essa parte não é suposto de falar? Não é suposto de dizer. Mas eu acho que se fossem os noivos mais sóbrios ficava melhor, não é? Um andar, um andar, noivo um bocadinho mais cheinho. Não, o noivo cheio está lá, está lá comigo. O noivo cheio está lá comigo. Exatamente, isso não há crise nenhuma. Está bem. Ok, então estamos decididos, acho que sim, combinados. Eu acho que está tudo. Não se esqueçam da garrafa, Bruno. Não, não esqueçam da garrafa. Vamos levar, vamos levar para a recordação. Não, é verdade. Olha, vou só colocar. Posso colocar aqui, então? Obrigada. Obrigada. Vamos então levar a garrafa, vamos despedir. O resto é um despedido. Ai, muito obrigada. Esperemos que se sinta tão nervosa. Não, mas vai correr tudo muito bem. Sim, vemos aí, não é? Claro, ok. Sim, quer dizer, sabe, tem visto. Ótimo. Ainda bem. Ai, gostei muito este bocadinho. Muito obrigado. Gostei muito. É a nossa chefe. Ainda vou convencer eles e a senhora. Dá, prazer. Eu sou chefe de tudo. Mas vou convencê-la a gostar de vocês. A gostar de vocês. Vamos lá ver. Serão os dois que ela também não gosta. Eu não, eu não. Obrigada. Adeus, boa tarde. Se eles vão casadas, deve ser a vontade deles e eles que tentem. Mas à partida eles têm muitas divergências, o que pode ser um ponto de partida bom. Um casado. Ai, vamos. Ai, eu estou tão contente. Estou tão contente. Ai, 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 já escolheu. É melhor deixá-los aí. Anda com isso. Anda com isso. Mas eu não lhe podia tirar a garrafa da mão. E quando caiu, ele ia voltar para trás. E eu agarrei-lhe na mão, apertei-a com força e disse, vamos, vamos, deixa lá, deixa lá a garrafa. Isso depois arranja-se. Para ver se ele também não se afegia tanto por aquela situação outra vez. E não fazer mais uma cena que fosse dar em barracada. Porque era uma das coisas que ela me tinha dito que eu ia fazer. Sempre que eu estivesse a abusar, entrasse-me. Ia-me apertar, dar um sinal. Obrigado, obrigado, obrigado. Fiquei como nervoso com o que eles terem aquele beijo. Tentei... Uma boa coisa. E eu sei que é uma boa coisa. A vida da Joana está cada vez mais complicada. E a angústia de mentir aos pais está a deixá-la de rastos. A seguir... O que será que esta noite lhes reserva? Vão jantar fora, a um sítio sofisticado, requintado. E depois vão passar a vossa primeira noite juntos no outro. Acho que ela não está preparada mesmo para o que vai acontecer. Este vai ser um desafio difícil de ultrapassar. O Bruno estava especialmente inspirado nesta noite. O clima romântico deste momento vai sofrer alterações radicais. E por baixo da pele do cordeiro, estava mesmo o lobo. À primeira oportunidade, o Bruno revela-se e ataca o pudor da sua noiva. Obrigada, podes ficar com eles. Obrigado. À tua vontade. Não preciso. Volca assim, volca assim. Oh, Joana, estou desmolada. Volca assim o que quer. Oh, Joana, de fogo. Esta noite vai ser inesquecível para Joana. Eu já me enervo. Mas pelas piores razões. É assim, queres ganhar dinheiro? Ganho. Ganha sozinha porque eu estou farta desta merda. Estou farta. Fica aí fechada na casa de banho. Ganha uns 20 mil contos sozinha. É, também gordo. Calma. Não, parece. Olha. Ora, então, boa tarde. Olá, boa tarde. Ora, o que se vai passar esta noite é o seguinte. Vocês vão sair aqui um bocadinho de casa para descomprimir um bocadinho. É que vou. Vão jantar fora a um sítio sofisticado, requintado. Para também terem possibilidade de ver outras coisas. E depois vão passar a vossa primeira noite juntos no hotel. Desfrutem. E uma boa tarde. Juntos com salseja. Não sei. Não, não. Não é salseja. Eles estão-te engraçados. O que eu senti quando a Joa disse que eu iria passar a noite no hotel, com o Bruno, foi um pouco de confusão. Porque me assusta um bocado. Acho que ela não está preparada mesmo para o que vai acontecer. E sinto-me um bocado sem forças para lidar com estas situações inesperadas. Porque ela vai machar esquizofrénico. Ora, no momento vou estar a ser querido com ela. E a fazer um monte de coisas queridas. É paixão mesmo, conseguir voltar o mais louco possível, o mais imaturo possível. Ela está, ela que se prepara. Vamos aproveitar, não é? Sim, vamos aproveitar este jantar mais rápido, se calhar a gente vai dar. Boa noite. 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 Depois, dentro da limousina, comecei a ficar nervoso sempre. Ela só se ria do facto de eu estar nervoso e querer fazer isso de ela, de que sonho e insonho. Assim que eu vou encontrar uma casa de bem. Ficas lá duas horas. Por cima de estes passos, assim, grandes, fazes-me a impressão. Faz? Que anjoas ou...? Vé tudo. Fico a sentir-me tanto, sabes? Sabes que tens que arranjar alternativas para essas tuas fobias. Isto não é uma fobia. Não é? Não, é a minha impressão. Não tenho medo disso, percebes? Mas olha que fazia-te bem pensar em coisas. Quando tiveres assim. Coisas que tu gostes. Para te abstraires. Também é um bocado psicológico. A pessoa pensa, ai, eu vou me sentir mal. Opá, para lá o carro. Desculpa lá. Deixa-me ir lá fora. Dá lá. Posso ir lá fora? Só um instante? Posso? Pá, é um instante. Peraí. Como é que isto só abre? Aqui. É só um bocadinho. Ai, desculpa. Porra. Peraí. Opa, não vão atrás de mim, não é? Desculpa lá. Se vamos chegar aqui... Desculpa. Desculpa. Peraí. Desculpa. Disse que não aguentava mais. Mandei parar no carro. Tinha de sair e fui. Fui fingir que fazia. E depois lá voltei para o carro. Agora já estou bem. Está melhor? Porra, agora estou bem. Agora estou bem. Vamos começar lá a festa. Está a rir de quê? Agora já posso dizer oceanos. Rios, cascatas. Lagoas. Não há líquido dentro de mim neste momento. A não ser o meu sangue. Eu fico aqui. Sí, obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Acho que ele estava. Ah, estou. Quando saí de casa para vir jantar, estava um bocadinho na expectativa de como é que isto iria correr. Talvez por aquilo que já descrevia anteriormente, como é que se têm passado as coisas com o Bruno. Mas, à medida que as coisas foram desenrolando, achei que Bruno esteve muito bem. Esteve a altura de provar que estamos nós, estamos apaixonados. Qual é a tua boa preferida? Gosto preto. Preto? Ok. Estão preto e branco. Não, mas o que é engraçado, quando tu me põe esta tua irmã, é que eu também, durante alguns anos, ando sempre preto. Aí tu... Eres louca? Não. Era só, andava-se de preto. Não, não tinha nada. Era só, gostava de preto. Mas... Mas foi também aquela fase da adolescência, da parvalheira. O que é que fizeste assim, uma loucura? Diz-me uma loucura que tens feito. Sei lá. Mas nunca fiz uma loucura má, percebes? Uma loucura saudável com os amigos. É verdade? Sim. Mas tipo o quê? O que é que fazias? Ah pá, não fazia nada especial, sei lá. Ontem encontrei-te muito. Divertia-nos. Uma primeira vez que eu fiz na escola. Mas eu não fazia nada dessas coisas na escola. Nunca fiz nada disso, apalpar ninguém, como jogávamos-me a contar, nunca fiz nada. Sim, mas no décimo segundo ano foi o meu auge de apalpar raparigas. No décimo segundo ano? Eu acho normal para mim, percebes? Na altura acho que era a coisa mais normal do mundo. Eu divertia-me a mim menos. Era... Aparece... Até parece um bocado de partner. É pá, eu papava e tentava comparar alguém sempre. É sério? Eu adorava isso. Exato. Sobre essa quantidade de gente que apanhou-me a estar usando a minha conta. Agora já me deixei disso há uns anos, valentes. Que bom. Nós não vamos poder falar muito alto disso, não? Porque eles precisaram que nós já nos conhecemos. Não é o melhor de pão aí. Nós achas que estamos a falar assim? Oi. Estás vendo? Vais com as fãs? Vais, achas. Porque senão não quero o que eles pensam. O que é que a tua família me comentava? Um pouco. Nós temos que combinar a história. Uhum. Perdão. Perdão. Nós temos que criar uma história. Conhecemos. Não é? Porquê que te sentiste atraída por mim? Por exemplo? Porque primeiro gostavas do meu caminho. Porque me davas, sei lá, estabilidade. Porque me tratavas muito bem. Tenho que dizer. Começaste a dizer, tá? Tenho que dizer assim. Ainda próprio ainda não sei o que é que é de dizer sobre ti. Porque primeiro acho que só está à vista. Eu, às vezes, sinto uma certa dificuldade para chegar a ti. Porque assim, eu abro o meu coração para ti à vontade. Percebes? Abri o coração no sentido de... Claro. Força. Vamos nisto. Tudo que tenho aqui dentro para... E quero que estejas bem. Percebes? Quero que tentes confiar em mim. Pelo menos não digo que confias, mas que tentes. Mas é que assim. Percebes? Não leves a mal o que eu vou dizer. Também. Não quero mesmo que leves. Mas nós não podemos olhar para um para o outro. E ver os grandes amigos aqui. Porque não é assim que está a funcionar. Se calhar um dia poderá vir a ser. E isso de sermos amigos e... Mas para já. Nós somos companheiros numa tarefa. Numa objetiva. E acho melhor, até para nós próprios. E nos sentirmos mais confiantes. Sabermos separar as coisas. Não, percebes? Não nos envolvermos tanto a nível emocional com isto tudo que está a acontecer. Eu acho melhor. Já lá. Porque senão depois... Acaba por ser assim... Uma mistura, não é? De emoções e não sei o quê. Então é melhor mantermos as coisas... Eu estava preocupada realmente com o olhar alheio. Com a forma como eu podia portar. Estamos noivos. Vamos casar, não é? Hum. Então o mais natural para mim é isto. Desculpem. Senhor. Desculpem. Eu fiquei... De surpresa, não é? Não há muito prazer. Eu fiquei a olhar para ele e vamos ver o que é que sai daqui. Desculpem. Senhor. Desculpem. Desculpa. Obrigado. Só queria anunciar-vos a que não me conhecem de lado nenhum. É que eu e ela vamos nos casar. Estamos noivos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Você está maluco. Porquê? Porque és maluco. Vamos casar. Estou alegre. Pronto. Agora deixa. Pronto. Já está. Desculpa. Eu vou à casa de banho só um instante. Está bem? Vai lá. Só a casa de banho. Onde é que é? Para ali. Juntamos muito bem e tivemos uma conversa muito boa, muito agradável e já deu também para conhecer mais um bocadinho. Passa a salva bem? Não. Passa a salva bem. Está tudo bem? Está. Está tudo ótimo. Está tudo bem. Obrigada. E eu não sei que mais posso ser. Se um dia é outro dia sem comer. Às vezes forte, coragem de leão. Às vezes fraco, assim é o coração. E eu não sei. Deve uma reação ótima quando cantou. Eu achei surpreendente. Fiquei mesmo emocionada com aquilo tudo. E acho que correu tudo muito bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que mais posso ser. Canta-te um cantando. Canta-te um cantinho. Se um dia é outro dia sem comer. Gritos de dor, gritos de prazer, que um homem também chora quando assim tem de ser. Foram tantas as noites sem dormir Tantos quartos de hotel a amar e partir Promessas perdidas escritas no ar E logo ali eu sei que tudo o que eu te dou Tu me dás a mim e tudo o que eu sonhei Tu serás assim e tudo o que eu te dou Tu me dás a mim e tudo o que eu te dou Muito bem, muito bem Tão querido, tão querido E lembra-te assim perdidamente E esses almas sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente Estive a ensaiar com o pianista, que é o Rodrigo E o fantástico foi que ela cantou também E emocionou-se e depois veio-me dizer que quase lhe caíram as lágrimas E ela ficou mesmo contente Ela caiu como um patinho Olha, não estou muito forte, sério Não sei se não tem compensado alguma forma o que eu te fiz ontem Mas é para desculpar Há coisas que não percebes Já estás, sério Obrigada Isto é uma emoção toda Junta Obrigada É notório que desde ontem ele está muito melhor Agora, se ele vai melhorar ou não, isso é uma questão que só Deus sabe Isto tem que dizer xifre Epa, pronto Vamos para o quarto E vi logo a caixinha com os preservativos Atirei-me logo a caixinha Isto é demais Muitos Bem E um Corinho Obrigada Obrigada Muito obrigada Para o atenção Ah, isto é muito justo Que fixe Este é melhor que a minha Bem Isto Nunca se sabe Vai para aqui Claro Ah, as nossas coisas Pétalas Fíjito Isto é muito Aquela filme, sabes? Reparei numa coisa muito engraçada Onde eu estava Ela insistia em não estar Bem, isto é uma curte Vem Olha aqui Oi Estou bem a esperar Ah, não, obrigada Não vou precisar Até agora ela estava a dominar Estava a jogar que controlava Que eu tinha uma personalidade fraca Agora sim Agora o jogo vai começar Ó Joana Não queres que fizer o ativos Não, não Obrigada Podes ficar com eles Obrigado À tua vontade Não preciso Olha, e que és responsável Ai, que eu Tirei boé de lá de baixo Dá-me um, se faz favor Tudo o que quiseres Tirei para nós Depois vou comer Vamos para a garganta Tirei para nós Obrigada Pode tirar mais Não, mas depois Também se precisar Ok, pronto Vai que tinta De certeza Não queres então Não, não Pode chegar com eles Guarda Olha, gosto Beita estas coisinhas Queres um robo, joelho? Hã? Nada, viz, o quê? Queres um robo? Não, não Eu não estou vestida Não? Não Opa, agora é só Ai, também Estava à vontade Força Fui buscar um robo Depois fui buscar outro Depois fui buscar mais coisas Eu nunca vi na minha mala E depois eu disse Ó Joana, posso meter na tua? Ora bem Olha, mas não está frio aqui dentro Pois não? Tá bom Onde podes levar o teu saco? Não tens espaço Mas vais levar o quê? Os robs Para onde? Para mim Não vais nada Porquê? Ó, vais levar os robs Para ti Estas sérios? Ó Bruno, desculpa lá Enquanto estiveres comigo Não vais fazer esse tipo de coisa Não vais ter isto aqui Não vais, não vais fazer Não vais fazer o quê? Não, não vais levar os dois então Então levas só um Porquê? Porque não Porque é sinal que... Não vais levar o barro Não, não vais levar o Bruno Podes levar no teu saco? Não, não podes Bruno Anda lá Não, não vais levar o Bruno Mas não sejas chata Olha, Bruno, estás a ser chato Eu não estou a gostar Estás a ser chato? Não é frio O quê? Nunca fizeste isto? Ó, isto é que é fixe Diz Alba Trouxe Boa recuperação Adoro estas coisinhas Vai lá, Joana Eu não tenho espaço no meu site No meu não contes Que eu não tenho espaço E eu não tenho espaço Porquê que és assim? Olha, não me vais contrariar Nem a verdade Não contrariar, mas qual é a coisa? Então não fales Então pronto Olha, leva o que quiseres Desliga lá a câmera Já estava a fazer 30 por uma linha E ela, nada Assim que ela se chateou Foi se fechar na casa de banho E eu aproveitei para... Para pegar E então me passei Eu não quero Vou à casa Desliga a câmera Espera aí, ó Joana Diz-me lá Vou à casinha Ó Joana Porra, estou a falar contigo Ó Joana Não podes fazer isso, caramba Estou a ver se falo contigo Ó Joana Caramba, pá Porra 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 Se chama inervante Porra, é preciso ser assim Sempre Porra Teste estas merdas Não percebo Porquê que não falas comigo Mas isso Não imaginas O que é que isso me faz Porra É assim Queres ganhar dinheiro? Ganha Ganha sozinha Porque eu estou farto Desta merda Estou farto Fica aí fechada Na casa de banho Ganha os 20 mil Quantos sozinha O que é que ele partiu? Eu vim para aqui Vinha à casinha Depois ele teve essa reação Não sei o que é que se passa Eu acho que vocês pesaram a pessoa errada num problema destes Vocês vão se arrepender todos Não é por meninos Ele tem problemas muito seiros Eu já me apercebi Vá Façam como entender Onde é que eles estão? Eu já estou Entendi Foi para onde? Foi para a chegada à marcha Então não sei O que é que vamos fazer agora? Eu assim também não fico aqui não É tão fixe ser ator Eu ouvi assim Se quer ganhar os 20 mil cortes Ganha os sozinha Tipo E saiu daqui Desta zona Pois não sei o que é que aconteceu Pois para os outros A tua conta Se quer ganhar os 20 mil cortes Ganha os Ele não está Isto é de uma personal Não Por favor Ajuda-me Ajuda-me a entender Por favor Que eu não Não sou o celular Como morro Olha para mim Os 20 mil cortes já Prefiro não ganhar 20 mil cortes nenhum Para tirar malucos Para a casa Ai meu Já não posso meter no teu saco Já não cabe no meu Ah pá Meu amor de Deus Como é que ele faz tudo isso? Ele que eu não deixei em pé Ele disse assim Tu és Tu vamos ao jantar E ele estava aí Deu pai Dois ou três golinhos Ninguém fica Beba-te com três golos Que amor de Deus Ah onde é aquele pau? Então Vamos lá Onde é que ele está Cláudia? Não sabes dele? Não sei Ele é mesmo Eu sei que não tenho Muitas palavras E sinceramente Numa altura destas Uma pessoa põe em causa tudo Não é? E se é para isso Acho que não me sinto muito preparada Para estar neste programa Acho que ela não está Não está mesmo ainda Compreparada Acho que ela ainda não confia Completamente Ainda está muito assustada Ela acha realmente Que eu devo ser Esquizofrénica Ou bipolar Uma coisa assim Se calhar melhor que ela fazer A manta é não continuar assim Digo eu Mas eu não acho que ela tem que conviver Com pessoas que estavam desta maneira E ter que Portanto é que eu estou Controlando a mim E controlando a ele Eu estou tendo um duplo trabalho aqui E isso eu não faço E é um pirossa Não sei onde está Ninguém sabe onde está Isto não é normal no programa Sinto-me muito baixo E estou muito desapontada E desaludida Mais uma vez Mais um engano Vamos lá continuar com a partida Torna-se cada vez o desafio mais difícil E mais insuportável Psicologicamente E daí que eu tenho alguma necessidade De querer desistir E sentir vontade de desistir E me ir embora Na próxima semana O Bruno está de volta O que será que preparou para a sua adorada noiva? Sinto-me que ele deve estar fragilizado Como eu estou E que lhe deve estar a gostar imenso Também estou aqui Também estou a sofrer Entretanto A fada madrinha deste casamento Teve mais uma ideia brilhante Para testar os noivos Resolvemos ajudar-vos Portanto Vem visitar-vos Uma sexóloga Para que vocês puderem Partilhar As vossas experiências Como será que vão falar Sobre uma vida íntima Que não existe? Sou especialista em sexologia Sim E sei que vocês Portanto estão noivos Não é? Vão casar Com certeza que têm vida sexual Claro A grande prova Será a chegada Da melhor amiga da Joana A Cláudia Se se conhecem tão bem como dizem Vai ser difícil convencer a Cláudia A aceitar este casamento Ou não Eu vou casar Desculpa A CIDADE NO BRASIL Obrigado.